A primeira vez que eu apareci no joguinho, assim, pô, foi demais. Estou jogando comigo agora. É uma coisa, assim, muito engraçada. Obrigadinho. Uma loucura. Não conseguia sair do mercado dando autógrafo. Não sabia nem o que era autógrafo. Aonde o Real Madrid passa, é um tumulto de chegada, cheio de torcedor na porta do estádio, cheio de torcedor na porta do hotel. Então, isso demonstra um pouco a grandeza desse clube. Nossa chegada agora no jogo do Borussia foi sensacional. A torcida toda apoiando. O time já sai do ônibus com uma carga positiva muito grande. Quanto mais o grupo for unido e for um grupo diferenciado, esse é o time que vai ser o time campeão. Cobram, cobram. Aí hoje ele vai e não cobra nada. Hoje eu vou pagar. Finge que está passando o cartão. Como eu queria. Eu suposto que foi a decisão. Bueno, obrigado. Ah, obrigado. E a conta? Não, não, invito eu. Por favor, carrega o meu e invita o meu. Hoje eu invito eu. Hoje eu invito eu, é? Busca aí no vídeo que eu falei. Ter a experiência com 20 anos de poder ir a uma Copa do Mundo e ser campeão, porque pentacampeão mundial, para mim foi demais. Vou fazer o possível para estar na Copa, acreditar que coisas boas estão para acontecer aí e seguir trabalhando. A próxima. E aqui temos a todos.